Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Pois é, gente, daqui a pouco tem jogo, daqui a pouco tem a live do jogo, a gente vai fazer duas horas de pré-jogo para Atlético-Corinthians, então ali por volta de seis horas a gente está entrando ao vivo, mas eu vim trocar uma ideia com vocês, uma ideia que eu considero muito importante sobre, primeiro, um grande problema que assola o Atlético e que coloca também o Atlético nesse contexto de brigar contra o rebaixamento, que foi o fato do Atlético tomar muitos gols no final das partidas, inclusive contra o próprio Corinthians no primeiro turno, mas contra o Flamengo nos dois jogos. Se você for parar para pensar, o Atlético perde três pontos contra o Flamengo, dois no turno e um no retorno, por entregar nos momentos finais, perdeu ponto para o Botafogo, perdeu ponto para o Internacional, então é uma rotina ingrata do Atlético que na reta final das partidas os pontos acabem se esvairando, que os pontos acabem escorrendo pelas nossas mãos. E eu acho que é um aprendizado que o Atlético tem que ter, que, bicho, beleza, você vai resistir o máximo que você puder, mas o jogo tem 90 minutos. Não adianta você ir bem 50, 60, 70 minutos, se você olha para a partida e você entende que é um contexto que você precisa ir muito bem, porque o equilíbrio é muito grande entre os times, independente da parte de cima ou da parte de baixo da tabela e você precisa resistir. Então, assim, para esse confronto contra o Corinthians, eu acho que o pior cenário possível não é nem ser goleado. Para mim, o pior cenário possível contra o Corinthians é o Atlético tomar um gol no momento final. É o Atlético tomar um gol que, novamente, vai dar uma porrada muito grande no emocional dessa equipe. É muito claro que, ao longo da temporada, o emocional dessa equipe do Atlético foi muito afetado, foi muito abalado por tudo que aconteceu ao longo do ano, sem pena dos guerreirinhos, mas só constatando a obviedade. Mas, Thiago, por que você está falando sobre isso? É para tomar cuidado. Mas eu olho para o banco de reservas do Atlético hoje e eu acho que a gente pode... Deixa eu acender uma luz aqui para o feiticeiro. E eu acho que a gente pode fazer o feitiço voltar contra o feiticeiro. Uma aposta muito grande que eu tenho para esse confronto é o fato da gente ter um bom banco de reservas para o jogo de hoje. Eu acho que a gente tem, talvez, um dos melhores bancos de reservas da temporada. Com boas opções. Opções que não estão no mau momento. Outras, sim, mas não deixam de ser boas opções. E opções que podem entrar no segundo tempo trazendo mais gás para a equipe. E opções que podem entrar no segundo tempo, quem sabe, trazendo o famoso gol no final, né? Que a gente espera, 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 espera que aconteça, mas, no final das contas, não vem acontecendo. Então, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, muito importante lembrar. E também lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos, QR Code está na tela. É só você encaminhar a câmera do seu celular para esse QR Code que te joga lá no site da KTO, utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de free bet. Isso é importante lembrar para apostar com responsabilidade e apenas maiores de 18 anos, beleza? Gente, vamos parar para pensar as peças que a gente tem no banco e a gente vai fazer uma avaliação rápida de cada um? Puta, a gente vai ter o Coelho de comula direito. Acho difícil o Coelho sair. Mas se a gente precisar de um Léo Godói, um Léo Godói atacando as costas do Matheus Bidu não pode ser uma boa alternativa? Um Léo Godói no esquema de 3, que ele está mais protegido, que ele vai ter mais presença ofensiva. Foi um jogador que, inclusive, o Atlético disputou contra o Corinthians. Não pode ser uma alternativa legal para a gente ter mais uma válvula de escape caso o Coelho de o câncer? Não que eu pense na substituição, acho que o Coelho está muito à frente, mas uma alternativa legal, não? Ah, se você quiser dar mais pegada para o meio campo, por que eu não botar o Bruno Prechetti? Um jogador que vem entrando razoavelmente bem, de boa disputa, de boa competitividade. Um jogador que também tem alguma capacidade criativa. Puta, o Eric não está jogando tão bem, o Gabriel não está jogando tão bem. Acho que é uma alternativa legal para você ter um volante com uma outra capacidade, com uma outra característica para entrar no jogo. E até uma capacidade mais ofensiva. Porque, querendo ou não, óbvio que um ponto é valioso contra o Corinthians, mas se a gente for buscar também os três pontos, eu não ia reclamar, não. Aí você pode olhar para o ataque. Ah, preciso de alguém mais de área. Alguém mais forte fisicamente. Você tem duas opções. Você tem tanto a opção do Maestriani, quanto você tem a opção também do Lucas Diori. Então, assim, são alternativas para você mudar cenários de jogos que podem ser interessantes, para você trazer sangue novo para o Atlético. Mas, no final das contas, não é dessas alternativas que eu quero destacar. Eu quero destacar três jogadores específicos que eu acho que têm um poder muito grande de nos colaborar e tentar fazer a diferença nesse confronto contra a equipe do Corinthians. O primeiro deles é a grande revelação da temporada. João Cruz perde espaço com a chegada do Lúcio Gonzales. Acho muito pelo Lúcio estar apostando mais nos jogadores experientes, mas zero pela qualidade dele. E o João Cruz, que já mostrou que dá conta de jogo grande, fez gol fora de casa no Beira Rio, fez gol contra o Racing num confronto de quartas de final de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana. Jogou bem outros jogos, porque a gente percebeu a maturidade e a capacidade dele contra grandes times do futebol brasileiro. Então, assim, o torcedor do Atlético hoje tem zero dúvidas em relação ao João. O torcedor do Atlético hoje tem muito mais certezas do que dúvidas em relação ao João Cruz. Então, acho que é um nome pra gente pensar, acho que é um nome pra gente refletir. João Cruz entra contra o Botafogo, dá uma finalização perigosa, bota uma estranha na cara do gol, consegue juntar essa capacidade de ver o jogo, de se conectar, de gerar associações com o jogador que tem um faro pra gol, tem pisada na área. Tem chute de média distância. Tem boa bola parada. Acho uma boa alternativa. Aí você vai parar pra pensar, talvez, na grande surpresa da temporada, que é o Julimar. O Julimar, além de grande surpresa, é grande mistério o fato dele ter perdido tanto espaço. Mas se você for parar pra pensar, o grau de protagonismo que o Julimar alcançou quando a gente não tinha um canobe, quando ele tomou conta ali daquela ponta esquerda, é relevante. E se você for parar pra pensar também a diferença que existe do Fagner pro Julimar fisicamente, você vai entender que existe um mundo bem real, um mundo bem possível do Julimar gerar situações de vantagem numa disputa direta ali com o Fagner. jogador de arranque, jogador de explosão, jogador com ótima capacidade de gerar vantagens a partir dos duelos. Não sei porquê não olhar pro Julimar, ainda mais num cenário de um time do Corinthians mais cansado, e pensar nas acelerações que ele pode nos oferecer. E pra terminar, com chave de ouro, esse banco que pode nos entregar cartas na manga, um jogador que eu já defendi muito aqui, pra mim seria meu titular absoluto, nada mais nada menos que o líder de chance criada na temporada, e o jogador com o maior número de assistências no ano do Atlético. Falar em Bruno Zappelli é falar num jogador extremamente ativo na capacidade do Atlético de chegar ao gol. Criativo, sempre tentando tocar na bola no último terço, qualificando essa bola do Atlético quando chega no último terço, e óbvio, sempre sendo imprevisível, sempre entregando uma capacidade de vir além da marcação. Então, no momento que, por exemplo, o Ligão cansar, acho que a alternativa do Zappelli pra flutuar nas questões dos volantes do Corinthians é uma excelente alternativa. Então, o Lúcio, ele pode tirar coisa muito legal do banco. E eu acho que ele, a gente só tem essa percepção em relação ao banco, porque o time titular dele é extremamente questionável. mas, de alguma maneira, pode ser algo que o Atlético saiba usufruir. De deixar a força, deixar o poder de fogo pra parte do jogo mais decisiva. E uma parte do jogo que o Atlético realmente é uma equipe muito sensível. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arás! Tchau, tchau!